Ora, viva! Quem diria que neste meu solar, eu, filósofo e mendigo, seria servido por uma neta do barão de Piracema. Mas eu só fiz isso hoje. Oh, mas este é um opífaro banquete. Uma festa em homenagem a vocês dois, o mais formoso casal do mundo. Agora sempre, sua missão já foi cumprida. Queremos mais você e menos comida. Quiloc, eu estou querendo dar um presente para você. Presente? De noivado, hein? Agora não preciso mais procurar minha mãe. Muito obrigada, Candine. De nada. O que é isso? Com licença. Nossa, o que é isso, professor? Deixa eu ver. Nossa, o que é isso, gente? Candinho, aqui está tua fortuna. E uma fortuna incalculável. Embarcaremos imediatamente para Piracema. E o policarpo, vai também? Vai, vai, todo mundo. O mistério do teu nascimento será desvendado. Achará sua mãe. E sairemos amanhã pela segunda classe do diurno. E vai, 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 vai. E, galinhada, vamos embora para Piracema, galinhada. Eita nóis, policarpo. Vamos voltar para Piracema outra vez. Violeto, fica aí. Tudo pronto? E aí? Esperamos que este homem faça alguma coisa em benefício de nossa cidade, não é? Ele é uma ótima pessoa. Maestro, assim que o trem apontar, entra com os metais. Sim, senhor. Sai, 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 sai para fora, menino. Olá, é o trem que vem chegando. Um, dois, três. Professor, está cheio de gente esperando nós. Sim. Um banda de música e a criançada todos chacoalham nos bandeiras. Eu já sabia. É uma justa homenagem ao velho professor Cá da Terra. Deus, parabéns. Não vai falar, não tem importância. Ele vai descer na frente que é para receber a alvação. Sem dúvida mesmo. O senhor quer esperar aí e deixar o professor passar? Pois não, às horas. Por favor. Saia da frente, sai da frente. Deixa o nosso deputado passar. Viva o nosso deputado Gilberto! Viva! 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 Pegar o homem é errado. Não, pegaram errado não, meu filho. Isto sempre foi uma terrinha atrasada. Isto eu sempre falei. Se for falar em atraso, vou pegar meu burro. A plataforma é do outro lado, pirulito. É. Já vi. Cadim, olha o Vicente aqui. Oh, como vai, senhor Vicente? Como é você, Cadim? Eu estou bom. Quando é que chegou? Ué, não cheguei não, já estava aqui. Oh, diabo, fui eu que cheguei. Eu estou tão atordoado. Eu já expliquei aqui ao senhor Vicente o motivo que nos trouxe a piracema, ouviu? Qual é o motivo? O motivo da medalha, Cadim. Ah. E o senhor Vicente vai nos ajudar, não vai? É, vamos para o cartório. Tomamos um cafezinho e depois vamos tratar disso. É, vamos embora. Vamos. Vamos. Já sei, descobri. Só pode ser nessa fazenda e eu tenho a planta aqui no cartório. Pega ali. Ali. Não pode ser. Perdão, mas este é o mapa da Europa. Cadê o roteiro? O roteiro da medalha, senhor? Ah, vai. Olha ele aí. Aonde? Na sua mão. E cadê o mapa? Está aí embaixo. Olha aí. A casa. A casa. A estradinha. O rio. A árvore. Está tudo aqui. É a fazenda da Gabiroba. Da Gabiroba? A fazenda da Gabiroba. A vizinha da D. Pedro II. Isso mesmo. Gabiroba, rio acima. Botaram o balaio do candinho lá. E ele veio rio abaixo. Sem dúvidamente. É mesmo. Já sei quem é a tua mãe. É a filha do coronel Fagundi. É Eugênia Fagundi. Que bom. Minha mãe. Vamos procurar ela. Não, menino. Não vamos. E por que não procurar a progenitora do rapaz? Porque ela morreu há muitos anos. Agora começa a compreender. É. Há uns 20 anos atrás. Houve qualquer coisa lá com aquela família. A moça começou a definhar. Definhar. Dizem até que morreu de tristeza. Pois é. Agora eu sei a causa de tudo. Foi o filho. Queira aceitar minhas condolências. Muito obrigado. E pro senhor também. Não faz mal. Amanhã mandaremos rezar uma missa. Amanhã não. Amanhã nós vamos procurar este copo que está aqui. E por que não hoje mesmo? Vamos no meu barco de pés. Descemos o rio a meia noite. Meia noite não que tem assombração. Meia noite e cinco então. Eu também quero ir. Você não, menino. É muito perigoso. O coronel Fagundi está lá. E ele é uma fera. Que seja tudo para o melhor. Será tudo para o melhor? Não faz um barulho. Não faz um barulho. Olha ali a árvore. É aqui mesmo. Dá a lanterna aí. Dá. Dá logo. Mas dá mesmo. Oito passos. Direção Cruzeiro do Sul. Um. Dois. Três. Quatro. Ai, é. Larga. Pronto, estamos perdidos. Tantanho, faz-me cachorro parar de lá de mim, Tantanho. Tantanho. Vamos, Fandango. Procura, ladrão. Vamos, Fandango. Procura, ladrão. Vamos, Fandango. Procura, ladrão. Fandango. Isso, Fandango. Pega o homem. Procura. Agora mesmo? Vá. Vá embora. Vá. 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 Será que eles vão achar logo esse tesouro? Sem dúvidas. É o tesouro. Deixa que eu pego. É, sem dúvidas. Guarda para você. Vá. Cadê o tesouro? Acho que aqui não tem nada, sabe? Está tudo errado. Cuidado. Olha o homem. Sai do buraco. Vamos embora. Vem. Vamos. Vamos de pressa. Acorda para correr. Vá. Santo Antônio. Cadê o tesouro, Santo Antônio? Não foi nada, não. Aí me pegaram. Agora me pegaram. Olha aí. O que será? Vamos ver isso. Segura aí. Cadê a chave? Que chave nada. Vamos embora daqui. Vamos para o cartório. Pega lá. Ah, não. Oh, oh, oh. Nós achamos isto hoje. E tem mais. Olha aqui. São títulos da dívida pública de 1926. Escritura de hipoteca da Fazenda Pedro II. E foi feita no meu cartório. Olha o testamento. Candinho, você é o herdeiro de tudo, Candinho, é herdeiro. E qual foi o nome que a mãe deu a ele? Deixo tudo ao meu querido filho Policarpo. Policarpo! Então é a mãe do burro? Não, meu filho, você é que é o chará do burro. Ah, é.